Propaganda grátis, e Davi eu tive a oportunidade de conhecer lá no programador do Cian Hook É um cara sensacional, de coração enorme E fui pego de surpresa porque antes dele se declarar ser meu fã, o BBB, já estava torcendo por ele Baiano, arretado, falei, ó, tô com esse cara e pego de surpresa e fiquei feliz demais Pela repercussão, por tudo que ele falou lá também, mas também pela trajetória que ele construiu lá também O Mano é uma pessoa maravilhosa, eu tive a honra, a oportunidade de chamar Pra participar do meu DVD lá no Rio de Janeiro, que é o Vibezinho de Ferinha É uma mulher do coração enorme, eu tenho sim amizade com ela ainda, eu falo com ela E se Deus quiser, eu vou manter amizade com os dois, né? Por que toparei a participar do BBB? Eu? Assim, eu acho que eu sou um cara quieto, mas eu sou um pouco paciente, cara, acho que não rolava não Fico feliz, porque o mercado hoje está crescendo a cada dia, graças a Deus está invadindo o Brasil inteiro E quanto mais, melhor, né?